Vamos lá, cadê o maluco que é o vídeo do Thiago Leifel? Já doou 50 aí, cara. Deixa eu pegar uma paradinha pra comer aqui e fazer um pips. E a gente vai ver o vídeo do Thiago Leifel. Melhor review de Starfield. Vou fazer um react do Thiago Leifel. Diretor, prepara esse react do Thiago Leifel, que ele tá muito cheio de marra falando de game. Não sabe nada de game. O negócio dele é futebol. Prepara aí, diretor. Eu vou humilhar esse cara. Não sabe nada de game. E agora quer falar de game? Tirando espaço de quem sabe realmente de game. Mentira, mano. Vamos lá. Não vazou não, né, diretor? Eu desabafo, né? E aí, o Caio já comemos todos os bolinhos que deram pra gente. Vamos ver se ele tem lugar de fala, esse tal de Leifel. É Thiago Leifel. Sim, Thiago Leifel. Leifertson. Leifertson. Sim? Olha, Thiago Leifertson. Mas qual é o canal dele? Leifertson Games? Thiago Leifel Game Plays? Canal do Leifinho. Isso. 130 mil inscritos? Pô, eu deveria ficar dando moral pra canal pequeno? Esse cara vai crescendo nas minhas costas. A análise de Baldos 3 do Thiago Leifel humilha essa do Davi. Desculpa, Ibero, mas ele entende muito de jogos. Sim, via do Starfield é o dia do Baldos. Não, o negócio é que você não entende de jogos. Aí você acha que ele entende. Mas esse é normal. Vou botar até o meu fone. É isso aqui? Starfield está escondido dentro dele mesmo? E demora pra engrenar? É esse aqui? É esse? Então vamos lá. Oi pessoal, primeiro de tudo, desculpa o acaso. Como é que tá o som? Eu sei, estou atrasado. Starfield... Ih caralho, eu conheço a voz desse cara. Esse cara não narrava o NBA aí? Ferre BBB. Ah, é do BBB então. A fazenda. Vamos ver. Já saiu há algumas semanas. Mas eu só me senti pronto pra vir aqui e analisar Starfield depois de jogar o jogo com calma. Aliás, aqui vai um acordo que a gente tem que assinar. Eu e vocês aqui no canal. Quando o jogo for muito grande, como é Starfield, não tô falando só de horas pra você resolver o jogo. Mas um projeto desse tamanho, que estão desenvolvendo há anos e anos. Quando o jogo for desse tamanho, eu vou chegar aqui atrasado. E eu sei que a gente já tá pós-hype. Caralho, assim ele nunca vai crescer. Porque a branquitude vai engolir ele. A branquitude não vai ter pena de você não, Thiago Life. Vamos lá. Provavelmente vocês já jogaram Starfield. Já leram tudo que saiu a respeito. Já viram todas as reviews. Eu sei, mas eu prefiro desse jeito. Mesmo assim. Porque eu tenho uma teoria sobre jogos grandes. A desenvolvedora às vezes manda o jogo antes pras pessoas fazerem review. Não foi meu caso, tá? Eu não ganhei o jogo. Mas aí você ganha, sei lá, 5, 6 dias antes do lançamento. E aí o coitado do jornalista joga 16 horas por dia, por 5 dias seguidos. Ele não come, ele não dorme, ele não sai. E o editor pressionando ele, falando, cadê o review? E o cara jogando, jogando. Corre, 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 corre. Ele não come, que ele quis dizer. Ele não come ninguém. Entendeu? É. Porque comer, todos eles são gordos pra caralho. Come pra caralho. É Cheetos e o caralho, joga com a mão cheia de toda encebada de fandangos. Eu acho que quando você faz isso, a chance de você ser injusto com o jogo é enorme. Eu não acho que jogos desse tamanho sejam desenvolvidos pensando numa pessoa que vai jogar 16 horas por dia, 5 dias seguidos. O desenvolvedor sabe e o ritmo do jogo é feito de um jeito pras pessoas que vão jogar uma horinha num dia, duas horinhas no outro. Fim de semana jogam um pouquinho mais. E o risco de você jogar com pressa, assim, ah, o jogo que tem, preciso fazer o review de um jogo como esse, preciso postar o vídeo lá no dia 1. O risco de você fazer isso é você ser injusto com um jogo gigantesco. Tô falando... Pra você não ser injusto com um jogo gigantesco, Thiago Leifel, eu vou ensinar pra você que você pode entender de Big Brother, do caralho, de FIFA, mas você não entende nada de review de jogo. Pra você não ser injusto com um game que você recebeu antecipado, é só você falar bem do game, porra. Presta atenção no serviço, cara. Já viu alguém ser injusto aí com o game? Porra, só tu falar bem de todos os games. É, acabou. É, chegou agora que ia ficar dando dica. Porra, mole. Brincadeira esse Thiago Leifel. Volta pro teu... A Fazenda, Thiago Leifel. ...por mim, tá? Talvez tenha gente que consiga jogar 16 horas por dia, 5 horas seguidas e achar o jogo legal, não achar o jogo enjoativo. Eu acho que eu não conseguiria. E se você ler os reviews ou assistiu aos vídeos, você deve ter visto que os sites grandes não deram nota boa pra Starfield. Eu vi muito a nota 7. E já digo pra vocês que eu discordo das avaliações... Eu dei... Quanto que eu dei? 6,5? 5? Eu dei 6,5 ou 5? Eu não lembro. Ah, sites de... Canais grandes, ele tava falando do meu, né? Ah, entendi. Então foi indireta pra mim essa porra. Ele sabe quem eu sou. Esse safado. ...nota 7. Acho injustas. Eu acho o jogo muito melhor do que isso. Vou provar pra vocês nesse vídeo. Na minha opinião, essas notas mais baixas, 7, 6, se justificam por 3 motivos. Eu acho que ele vai falar, você atirar na cabeça do boneco e o boneco não morrer. É um motivo. Eu acho que ele vai falar isso. E por isso que ele botou essa imagem aí, ó. Vamos ver. O primeiro motivo, como eu tava falando pra vocês, pra mim é a pressa. E mais do que isso. Na pressa, você acaba focando muito na missão principal. Pra você zerar o jogo. Eu preciso zerar o jogo logo pra escrever meu review. Só que, cara, no caso de Starfield, a missão principal é o que o jogo tem de pior. Eu vou falar disso mais adiante. Uma outra coisinha que eu senti é que tem um pouquinho de má vontade pelo fato da Bethesda ter se vendido a Microsoft e o jogo ser exclusivo de Xbox e de PC. E dá pra entender que toda a galera de Playstation, cara, torce o nariz pelo fato de não ter o jogo e tá meio que torcendo contra. Então eu senti, assim, em algumas entrelinhas, um pouquinho de birra de Microsoft e Bethesda. Senti. Caralho, quer me fuder? Tá falando que eu falei mal do game, então? Porque esse cara tá jogando indireta pra mim, cara. Esse cara tá jogando indireta pra mim. Tá falando que porque eu sou sonista e eu fiquei bolado com o sucesso estrondoso do game. Pô, calma aí, Laifle. Porra, calma aí, Laifle. Porra, calma aí, Laifle. Pô, escroto. Sabe o que é escroto? Porque ele não dá nome aos bois ainda. É, não dá nome aos bois. Mas vamos lá. Existiu essa porra da galera torcer o nariz pro Starfield? Existiu. Mas aí quando os caras jogavam Starfield, eles riam do Starfield. Tipo assim, existiu. As pessoas ficaram com raiva do Starfield ser um jogo exclusivo da Microsoft. Mas depois que elas viram, eles deram risada. Porque o jogo é muito ruim. Ah, ele não dá nome aos bois pra não ser trucidado por um streamer de extrema direita. É, pode ser que ele esteja com medo, né? Calma, Thiago Laifle. Como esse sanduco é a primeira? Eu não joguei o suficiente o game. Mas existiu essa porra. As pessoas ficaram com torcer o nariz. Assim como tudo que sai da Sony, o nego fica torcendo o nariz de gracinha. Isso é uma babaquice do caralho. Mas no caso do Starfield, realmente aconteceu isso. As pessoas torceram o nariz e depois que foram jogar, viram que o jogo era um desastre, cara. Porque é um desastre. Essa é a minha opinião. Se você quiser discordar, você pode discordar. Não tem problema nenhum. Bem longe do meu canal. E se discordar de mim aqui no meu chat, vai tomar bloco. Vamos lá. E o terceiro e último motivo é que eu acho que muita gente entrou com expectativas. Tem muito jogo de espaço por aí. Pessoas falaram, não, o jogo tem que ser assim, o jogo vai fazer isso. E na verdade, essas expectativas, muitas foram frustradas. Por exemplo, Starfield não é um simulador de nave espacial. Você não vai pousar a sua nave, decolar a sua nave, apertar um monte de botão na sua nave. Não é isso. Starfield é um RPG de ação. Você vai ter muita troca de tiro, pega a missão, conversa, resolve a missão, vende as coisas que você conseguiu. RPG de ação, muito parecido com Fallout, muito parecido com o Mass Effect. Mas já que é no espaço, tem batalha de nave espacial? Sim, aí sim, tem batalha de nave espacial. Você vai poder batalhar na sua nave. Elas são até divertidas, bem básicas, tá? Tem nada de inovador na batalha espacial. Quem já jogou qualquer jogo de nave, desde o Wing Commander lá atrás, vai se sentir em casa. Ih, caralho. Você quer meter o apelo à autoridade? O Wing Commander, esse Tiago Leifel é uma piada dos games. Como é que é o Game Sem Regra? Já viu esse canal? Os sonistas do mal, do Drake Sincero, já viu esse canal? Desse tal de Tiago Leifel. Não quero nem estar na pele dele, filho. Não quero nem estar na pele dele. Tem uma brincadeirinha na batalha, que é você colocar energia nos sistemas da nave. Então você prioriza laser, prioriza escudo, prioriza sua turbina. Só que isso aí também não é nada novo. Isso aí eles copiaram de X-Wing, jogo da LucasArts, de 1993. Então as batalhas espaciais de Starfield não acrescentam nada, mas são legais, são divertidas. E o mais legal, ainda acho que é desabilitar a nave inimiga e você invadir a nave inimiga, matar ali os caras e tomar a nave pra você. Tipo, brincar de pirata. Isso aí Starfield permite e é divertido. Então dito tudo isso, eu quero que você goste de Starfield. Eu tô aqui pra te convencer de que o jogo é legal. Mas a verdade é que pra chegar... Hum, caiu o Pix pro Leifel. Será? Será que o Leifel já tá sendo comprado? Será? Pode ser, não sei. Cara, olha só, vamos lá pra uma parada. Cara, a missão principal do jogo tem que ser boa. Tudo bem, isso não faz o jogo ficar... Tipo assim, não tira diversão de quem gostou de todo o resto. Mas a história principal do jogo tem que ser boa. Os personagens do jogo tem que ser bons. Principalmente se tratando de um RPG. Com um RPG, a história tem que ter profundidade. O teu personagem tem que ter profundidade. E os outros personagens também tem que ter profundidade. Pra que você se apegue ao universo do jogo. E se o jogo não tem isso, ele passa a ser um jogo de combagem. É interplanetária. É um jogo de loot. Você vai correr ali, vai pegar as paradas, pega a nave, atira, mata pirata. E resolve missão de... Ah, vai ali, pega não sei o que. E eu acho que é um esquema muito ultrapassado pra 2023. RPG é a história que pessoas gordas encarnam outros personagens de outros universos. Que fazem coisas incríveis que eles, na vida real, gordos não conseguem fazer. Vamos lá. Eu segui. E que eu acho que pode funcionar pra você também. Pra você encontrar, então, o verdadeiro Starfield, faça o seguinte. Você vai ter que jogar a missão principal, que é, meh, mais ou menos. Pelo menos até a missão 8 ou 9. É uma que chama Further Into The Unknown, em inglês. Ih, caralho. É igual ao BR. Ele fala inglês? É igual ao BR? Global? Fala em outros idiomas? O português é mais adiante do desconhecido. Acho que é essa aí. Missão 8 ou 9. Quando você chegar nela, já vai abrir umas coisas do jogo que são legais. Você vai poder explorar e aí você pode parar. Você provavelmente vai achar nas suas missões secundárias um negócio de base secreta em Denebola, que é um planeta. Faça essa missão. Não vou falar porquê, mas faça. Depois que eu fiz isso tudo, aí o jogo se abriu pra mim. Aí eu vi que as melhores coisas de Starfield estão nas missões secundárias, nos encontros aleatórios, na exploração do universo, sem muita responsabilidade, sem seguir muita linha, fazendo só o que te dá vontade de fazer. Realmente, explorar sem rumo. Vão te convidar pra fazer parte de um monte de facções. Aceita todas. As missões são ótimas. São missões... Sabe qual é um dos grandes problemas? Acredito que dos jogos, de uma forma geral, quando você sabe como aquilo é feito, perde boa parte da graça. Eu me sinto quase enganado tendo que explorar mundo que foi gerado de uma forma procedural. Eu me sinto semi-enganado. Principalmente quando é um jogo totalmente offline. A não ser que existisse um sistema dentro do jogo e que fosse um sistema online em que os caras botassem umas inteligências artificiais lá dentro dos planetas, dentro do universo. Tipo aquele holding home. Que caralho, os organismos começam a se cruzar lá dentro e vai gerando vida sozinha. Você vai fazer uma porra assim? Aí ok, tem um super computador que vai ficar gerando coisas doidas dentro do jogo. Aí você fala assim, caralho, descobri um planeta, filho. Que tem, caralho, o planeta Xuxa. Lá dentro tem a Xuxa com o disco voador. Então você teria coisas interessantes. Porque você sabe assim, porra, vai ter não sei o que no planeta. Mas é o que? É procedural, cara. É o computador seguindo alguns parâmetros que são muito poucos definidos pelo programador e gerando coisas aleatórias que são muito parecidas. Pra mim, isso não tem graça. Tipo a alma do PLA. Tipo, você vai pra um planeta que todos os jogadores de futebol que já morreram estão lá jogando partidas de futebol, né? Tipo no FIFA. Todos os jogadores mortos estão lá. As pessoas que me levaram por aí e cara, eu tomei picada de barata espacial. Passei bala nela também. A barata alienígena é enorme. Passei bala. Eu me infiltrei disfarçado na base dos piratas. Encerrei uma disputa entre duas gangues num planeta. Fui perseguido por um fã louco, stalker. Chato pra caramba que não para de falar. Esse cara tá em todos os jogos da... Ele era do... É o The Scroll, não é? É você? É realmente, é você? Abriu um monte de cadeado em porta. É muito mal feito, cara. É muito mal feito. Não dá. O minigame é bem legal, tá? Eu visitei um museu sobre a história do universo de Starfield que fica em New Atlantis. Aliás, vale a visita ao museu. Eu nunca achei que eu fosse falar isso num jogo. Mas visite o museu. É melhor do que qualquer tutorialzinho, qualquer videozinho. Você conhece a história do jogo, o momento que você tá ali na história do jogo, pelo museu. Achei muito boa sacada. Eu também fui numa balada em Neon que tava meio desanimada a festa. Eu tive que montar uma armadilha no planeta Tau-7 numa base pra tentar matar um alienígena geneticamente modificado pelos humanos. Uma coisa meio Ridley Scott, meio alien. Fui muito louco. Bichão pulou em mim. Valeu, Paulo. Cara, foi demais essa missão. E nessas andanças aleatórias pelo espaço, eu fui ficando apaixonado porque Starfield é lindo por dentro e lindo por fora. Ô, jogo bonito, cara. Tá caprichado. É provavelmente o jogo mais bonito que eu joguei na minha vida até aqui dia 22 de setembro quando eu tô gravando esse vídeo pra vocês de 2023. Porra, Leifel forçou, hein? Tá, o Thiago Leifel forçou. Forçou pra caralho. Mas qual o jogo mais bonito de todos até hoje? Cara, eu acredito que o jogo mais bonito seja o Plague Tale Requiem. É, mas a gente tem aí um gap bem grande, né? Porque o Red Dead também é foda, mas o Red Dead ele foi feito muito antes pra ser lançado em 2018. Então a gente tem um gap muito grande aí do... A evolução do Plague Tale, do primeiro Plague Tale pro segundo é muito grande, cara. É muito grande. E o jogo tem coisas que são bonitas pra caralho. É, é um jogo de corredor, mas essa é a proposta do jogo. E tem uma parte que tem um mundo aberto fake, que não é tão corredor assim. O próprio Uncharted 4 é muito bonito. Não, Uncharted 4 é muito bonito. Eu, sinceramente, não achei o Starfield bonito, não. É, tipo assim, essa parte que ele mostrou aqui do planeta e tal, ok, mas você... A beleza de um jogo passa por tudo, cara. Passa pelo universo do jogo, passa pelos personagens e peca demais. Não, o Uncharted 4 é absurdo de bonito. Eu fiquei de boca aberta quando eu joguei o Uncharted 4. Tem a gameplay aqui no canal. E também o The Last of Us 2. Também é absurdo. Vamos lá. Tiago Life forforçou a barra. Tá com medo do Chief. Vamos lá. No porto ali, espacial. Olhar pra ela. Seja de dia, de noite... É, algumas coisas no Starfield é aquela porra. Eu falei, parte do jogo foi feito pelo Pelé e a outra parte pelo Perivaldo. Alguns momentos parecem muito bonitos. Tipo assim, teve uma hora lá que eu tava na lua, e tava vendo... Não lembro se era outro planeta e tal. Alguns lugares são muito bonitos, cara. Mas outras coisas são muito feias. Né? Eu sei que é um jogo muito grande. Tipo assim, as naves do jogo estão muito bacanas, cara. Mas tem muita coisa... tipo, o nosso personagem, as roupas dele são bacanas e tal. Mas tem muita coisa que é feia no jogo. Com chuva, com neblina. Outro jogo que é bonito pra caralho também é Death Stranding. Death Stranding é absurdo de bonito, cara. Fumaça saindo das turbinas. É lindo demais. Pousar num planeta pode ser de neve, sem vida, ou com vegetação. Starfield, você precisa contemplar. E todas as vezes, quando abre a tela assim, eu chego num lugar e eu falo, caraca, que bonito que é isso. E a Bethesda se preocupou muito com detalhe. Quando você vai andando na sua nave, tem cada detalhezinho, cada coisa. É muito impressionante. E é o jogo da Bethesda mais polido que eu joguei na minha vida. Pouquíssimos bugs. Acho que vocês jogaram Skyrim também e Oblivion e Fallout, mas tem pouquíssimo bug que eu me lembro que eu só encontrei este inimigo que era adepto do breakdancing. Foi o único problema que eu tive. Então, cara, sai por aí. compra uma nave ou constrói uma nave que você vai poder construir sua própria nave. Constrói uma base. Não tenta zerar o jogo, não. Vai se divertir. Finge que você é o Han Solo. É isso. Finge que você é o Han Solo e sai explorando o universo. E aí tenta encontrar qual é o seu lugar no universo de Starfield como eu encontrei o meu, que é fugir da missão principal e sair por aí. cara, muito bom o vídeo do Thiago Leifel. É foda porque o cara é profissional pra caralho, né? O cara tem 300 anos de experiência aí trabalhando em televisão. O maluco é pica, ele sabe trabalhar. Não é tipo o Baltar, que é jogador de futebol sem clube e fala de games. Ou então o Mazin do Game Sem Ré que é funcionário público. Sacanada de game. Cara, o review dele é o review de alguém que gostou e que achou que as coisas que são ruins no jogo, porque tem muita coisa ruim, são superáveis e que dá pra você aguentar as falhas e se divertir. Mas eu não consegui isso. Cara, juntou a Microsoft com a Bethesda tem dinheiro infinito, tem que ser o melhor possível, né? E é aquela porra que eu falei aqui. NPC Starfield. Se eu trabalho na Bethesda, o cara me entrega um NPC desse aqui, ó. Eu falo aqui, ó. Quem fez esse boneco aqui? Foi o fulano? Pô, fulano. Pô, foi você que fez esses NPCs aqui? Não, foi, 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 chefe. Pô, cara. Pô, tá mania. Dá um pulinho aqui na minha sala pra gente conversar. O cara, pô, magia. Não, dá um pulinho aqui, cara. Pra gente conversar. Eu gostei da tua parada. Aí o maluco chega lá na sala. Quando ele chega na sala eu tô botando a minha luva de 12 onças, né? Aí o cara chega. Eu cheguei, cara. Pega o mouse assim com a luva, ó. O que, cara? Esse daqui foi tu que fez? Foi, pô. Gostou? Gostei. E esse aqui? Pô, gostei também. E esse aqui, ó? Esse aqui tá bom, né? Pô, esse aqui eu achei maneiro. E esse aqui? Olha o seguinte, cara. Pega você e o teu pessoal que fez esse jogo aqui. Pega a carteira de trabalho de vocês todos e leva lá no RH que eu vou dar um aumento pra vocês. Beleza? Aí o maluco pega e vai lá no RH. Quando chegar lá no RH, filho. Caralho, ia ter 50 lutador. Ia dar tanto cascudo neles que eles iam aprender rapidinho a fazer um NPC. Rapidinho. Olha essa porra aqui, cara. Parece o zumbi do Thriller. Olha aqui. Promovido ao auxílio de desemprego. Esse aqui. Só esse maluco aqui no início do jogo é assustadoramente artificial. É horrível. Horrível. Aqui o boneco do outro jogo. Olha isso, cara. Olha aqui. Praticamente não evoluiu a porra. Olha. Não, não, não. Tiago, lá, Apple. Starfield é uma grande decepção, cara. Uma grande decepção.